Oi, meu nome é Lorena e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o pó de pirim-pim-pim. O pó de pirim-pim-pim é muito utilizado nos livros do Monteiro Lobato para transportar a Emília e a Narizinho para vários lugares mágicos, incluindo o Reino das Águas Claras. E o legal do pó de pirim-pim-pim que nós vamos aprender nesse vídeo é que nós vamos utilizar apenas dois ingredientes. O açúcar e o corante alimentício. Então a criança pode comer sem perigo algum. Nós vamos pegar o corante e vamos misturar ao açúcar. Lembrando que quanto mais corante você colocar, mais forte vai ficar a cor do seu pó de pirim-pim-pim. Eu utilizei o corante verde, que era o que eu já tinha em casa, mas você pode utilizar a cor que você quiser de corante. Após ter misturado todo o corante ao açúcar, nós vamos levar esse açúcar ao forno. Isso serve para fixar bem a cor do corante. Se você pré-aquecer o forno, você pode deixar em média 3 minutinhos. E se o forno estiver frio, você pode deixar 5 minutinhos. Lembrando que é muito importante que você fique atento quanto ao forno, porque o açúcar, quando ele esquenta, ele derrete e vira uma calda. E na verdade, esse aquecimento do açúcar e do corante é só para secar o corante e fixar melhor a cor. Então fique atento ao tempo do forno. Após o açúcar ter esfriado, nós vamos colocar ele num potinho. E você vai perceber que ele formou pequenos cristais de açúcar, porque o açúcar acabou secando. Então com uma colher, você vai amassar bem, para que todo aquele açúcar seja triturado. Se você quiser um aspecto um pouco mais homogêneo, é legal você colocar esse açúcar dentro de um saquinho e apertar também com uma colher. Isso vai fazer com que ele esfarele ainda mais. E o nosso pó de pirilim-pim-pim está pronto. Agora você vai lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br e vai baixar as tags, pó de pirilim-pim-pim. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Agora basta você colar num potinho as tags, ou até mesmo num saquinho. Fica a seu critério do que você preferir. E o pó de pirilim-pim-pim está pronto para as crianças comerem e se divertirem. Gostou dessa atividade? Então aproveite para compartilhar com outros professores. Eu tenho certeza que os seus alunos vão amar. Aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho para você receber todas as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.